Sejam todos muito bem-vindos ao nosso encontro diário aqui pelo canal Eviva e sintam-se muito acolhidos em todas as nossas orações. Amém. E o Evangelho deste domingo, dia 21 de agosto de 2022, é o Evangelho de Lucas, o capítulo é o 1, versículos do 39 ao 56. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judeia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito, exclamou, Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Então Maria diz, O seu nome é santo e a sua misericórdia se estende de geração em geração a todos os que o respeitam. Ele mostrou a força de seu braço, dispersou os soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia conforme prometeram os nossos pais em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria ficou três meses com Isabel, depois voltou para casa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu querido, minha querida, celebramos hoje a solenidade da Assunção de Nossa Senhora. Esta é a maior das festas da Santíssima Virgem Maria. É a festa da sua entrada na glória, na plenitude como criatura, como mulher, como mãe, como discípula de Jesus Cristo. É como um rio que, após longa corrida, deságua no mar. Hoje, a Virgem Toda Santa deságua na glória de Deus. Transfigurada no Espírito Santo, derramado pelo Cristo, ela está na glória do Pai. E para compreendermos o profundo sentido do que celebramos hoje, penso como essa verdade até pode soar estranho para muitos de nossos irmãos e irmãs, esses que ainda não compreenderam profundo o verdadeiro sentido dessa celebração. É claro que precisaríamos de muito tempo para aprofundar algumas ideias e esse não é o objetivo principal desta reflexão. Por ora, basta sabermos que foi durante o pontificado do Papa Pio XII, em 1950, que o dogma da Assunção de Maria foi definido. E falando brevemente o que é dogma, de maneira simples, é uma verdade de fé reconhecida como tal pela igreja, que chegou até nós através da revelação de Deus. O dogma traduz em palavras o que já existia em Deus. E é muito importante dizer que ignoramos como e quando se deu a morte de Maria, porque desde muito cedo é celebrada como dormição. E baseada na própria palavra de Deus que diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor, entendemos que sendo Maria escolhida para ser a mãe do Salvador, o Senhor designou-se preservá-la da mancha do pecado em atenção aos méritos de Cristo. E sendo Deus, não podia nascer do pecado? Assim, Maria sem pecado não poderia morrer como todos os pecadores e morte aqui, que seja entendida como separação eterna de Deus e de sua graça. E desta verdade surge então a solenidade de hoje em que declara que Maria foi assunta ao céu de corpo e alma. Maria, portanto, é a criatura que atingiu a plenitude humana na salvação e para nós cristãos, a ressurreição é a etapa final da salvação e, nesse sentido, Maria levada ao céu, a imagem, é modelo da criatura plenamente salva, liberta e alisada. Em Maria podemos nós também, criaturas como ela, experimentar o gosto da realização da graça que nos dá reservada pelos méritos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E todos os evangelhos deixam evidências dessa realização livre, plena de Maria. Só que, atendo-me hoje ao trecho que gostaria de chamar a atenção mais uma vez para a presença de Deus e Maria, manifestada assim pela alegria do Espírito que inunda Isabel e João ainda em seu ventre. E não posso deixar de lembrar também que algumas pessoas passaram pela minha vida e foram como Maria naquele encontro com Isabel. Assim, meu querido, minha querida, com todas as lições deste lindo e importantíssimo evangelho de hoje, nesta solenidade Maria assunta ao céu, que eu possa, com essa reflexão, entender que também devo ser sinal de Deus na vida de outras pessoas. Tantas pessoas que aguardam o evangelho, a reflexão. Quanto mais perto do Senhor eu estiver, mais serei imagem fiel daquele que me chamou à vida, à missão que tenho. Apesar de minhas imperfeições, dos meus pecados, o Senhor se encontra comigo, pois, na minha fraqueza é que ele sente-se à vontade para demonstrar o poder do seu amor. E tenha certeza, assim também é na sua vida. Confiemos-nos, então, àquela que, tendo subido ao céu, não abandonou a sua missão de intercessão e de salvação. Ela é Maria. Ela é guia dos apóstolos, sustentáculo dos mártires. Luz dos santos, dirijamos a nossa oração, suplicando-lhe que nos acompanhe nesta vida terrena e que nos ajude a olhar para o céu e que nos receba, um dia, ao lado de seu Filho Jesus. E atraídos pelo esprender celeste da Mãe do Redentor, recorramos com confiança àquela que do alto nos guarda, nos protege. Todos temos, sim, necessidade da sua ajuda, do seu conforto para enfrentar as provas, os desafios de cada dia. Precisamos de assentir Mãe, Irmã, nas situações concretas da nossa existência. E para poder também partilhar um dia o seu mesmo destino, imitemo-la no dócil seguimento de Cristo e no generoso serviço aos irmãos. Este é o único modo para saborear, já na nossa peregrinação terrena, a alegria, a paz que vive em plenitude, que alcança a meta imortal do paraíso. E como também não lembrar que hoje, este dia dedicado às vocações religiosas, Maria é, sim, apresentada como um modelo de pessoa, de pessoa consagrada e um sinal de Deus no mundo de hoje. Contemplemos, então, Maria. Maria assunta e levada ao céu. Maria não se afastou de nós, mas permanece ainda mais próxima e a sua luz, sua luz protetora, nos proteja, proteja sempre a nossa vida, sempre a história da humanidade inteira. Deixemos-nos encorajar para a fé e para a festa da alegria. Deus venceu? Deus sempre vence? Digamos como Isabel, bendita sois vós entre todas as mulheres. Pedimos-nos-te, Maria, juntamente com toda a igreja, Santa Maria, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Se hoje for possível, coloque logo abaixo nos comentários, você que me acompanhou até este momento na reflexão. Santa Maria, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Muito obrigado pela companhia. Não se esqueça de deixar o like, é muito importante. Compartilhe este evangelho de hoje. Evangelize. Nosso grande abraço, que o Senhor sempre te proteja, que Ele sempre te ilumine e até o nosso próximo encontro, se assim, Deus permitir. Um ótimo dia. Amém.